Viva júbilo na vossa vida, cumprimento o teu próximo, diga aqui, bom júbilo, é a continuação do júbilo, não fica atrás da árvore, aqui trabalham com a presença física, aqui muita soa se esconde aqui, Danilo, a soa se esconde nessa árvore, Danilo, aquele não é lugar, não é um jango para ti, fica aqui, quando o pregador está a pregar, tem que você lhe ver, ele também te vê, é o código do favor, você costuma ficar que a pregação está a bater na árvore, não, é para a pessoa, você quando vai te dar a pregação, vai sentir vergonha, vai se esconder na árvore, mas a pessoa que está a pregar, se você se esconder, não vai te ver, tem que olhar o pregador, Flora, vem sentar aqui, aqui ninguém senta, menina não senta, mulher, tem que sentar no pano, mano, vem, não tem aquele pano aqui no lado da Yolanda, tem pano, deixa outra senta, Ninguém vai deixar ou acompanhar o outro, ninguém te perturba, quando você vai dizer eu não tenho problema, é ali que Deus está te vendo que você mesmo está amarrado, não vai entender que você está amarrado desde há muito tempo, não é hoje, é na liga que você está a descobrir, se soubesse antes, se eu queria ser salvo antes, É um ano de persistência, como que vai manter a firmeza diante da Marta? Como que vai manter a firmeza diante da mulher de João? São realidades espirituais, por que a mulher de João está tempurada? São realidades espirituais, por que a Marte está tempurada? Você costuma ver que são meus filhos que me perturbam. Mas no mundo de Deus diz que há coisas espirituais que acontecem, mas você não sabe. Você não sabe. Aquilo é que leva a pessoa na deboche, é que falta só a vitória. Sempre é derrotado, não consegue vencer. Tem coisa que passa aí. Você está a ver o que é que te fizeram? Você sempre esquece. Comprei no saco furado, toda a rocha caiu. Comprei no saco furado, toda a rocha caiu. Vai voltar mais naquele saco. Você é obrigado de tirar aquele outro dinheiro para comprar. Na realidade espiritual. Que queria comprar outra coisa. A realidade espiritual. É assim. A maldete lhe dera o nome Cozieta. Sempre deixa cair e esqueça as coisas. Veja no carro. É, esqueci no carro. No carro. É, casaco caiu. Telefone caiu. Um dia deixou a roupa pastoral do marido. Deus te disse, o dia que vai chorar. Você que vai saber. Foi, chega a caminho. Todo o vestido é pastoral no mesmo dia. Esqueceu nunca. Começou a chorar. O dia que vai chorar vai tornar o dedo. No mesmo dia. No mesmo dia. Esqueceu nunca. Quem te colocou para rodear o somente. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Quando o irmão Major estava Girardi. Aqui estive na França. Os Girardi não é pouca coisa. Estava aqui. Não diga de deixar que eu vou voltar. Estava com o lugar. Não. Estava aqui. Estava aqui. A chave ficou em casa. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Um dia. Um dia. Se você é esquecido. Está na Angola. Vai na França, deixa o documento em Angônia. Desde aquele momento, o major não voltou. Até o casamento de seis. Eu esqueço sempre. Graças a Deus que só que estava lá me deu. Vai te custar toda a tua vida, senão é Deus. Deus nos abençoe. Levantem. Levantem. Somme 10, verset 2 a 4. Voici o número 2 a 4. 1 1 3 5 5 5 6 Eles são vítimas de trama que lhe concila, porque os méritos se glorificam na sua convatia, e os ravisseiros, outrages, meprisam o Eternel. Quatro, os méritos diz com arrogância, eles não punem, não há nada de dizer. Voilà todas essas pensadas. Parou do Eternel. Amém. As se diz a palavra do Senhor. Oh Senhor Deus, por que ficas aí tão longe? Por que te esconde em tempo de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres, que eles caem. Nas suas próprias armadilhas, os maus falam com orgulho dos seus desejos, e as pessoas que exploram os outros desprezam o Senhor e ablasfêmiam contra eles. Quatro, o homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho, e eles pensam assim. O homem mau não se importa com Deus por causa do seu orgulho, e eles pensam assim. Para mim, Deus não tem importância. O homem não se importa com Deus por causa do seu orgulho, e eles pensam assim. O homem não se importa com Deus por causa do seu orgulho, e eles pensam assim. O homem não se importa com Deus por causa do seu orgulho, e eles pensam assim. O homem não se importa com Deus por causa do seu orgulho, e eles pensam assim. nos deram o exemplo de Davi e Saul. O que foi dito para dar à pessoa que a pessoa vai vencer, não lhe deram. foi o começo da guerra. Pessoa não estava a honrar a sua palavra Tornou numa outra coisa Tudo isso foi manobre para não pagar a pessoa que tinha direito Davi não olhou Saúl Sabia o que ele era Não fez porque Saúl tinha lhe mandado Vejo porque Deus tinha lhe ungido Não tinha tempo de seguir mais Saúl que tu tinha dito, tu falaste, não Deus livrou Saúl nas mãos de Davi Saúl disse, oh filho A minha vida foi preciosa nas tuas mãos Se não for de Deus, eu acabei aqui, Deus te abençoe Tudo o que vai fazer tem a esse Desde aquele dia, Saúl voltou, Davi continuou Quer dizer, os teus direitos não esperam na pessoa Se não vão passar mal com a pessoa Toda hora me seguir, me seguir Me seguir toda hora Quem vai orar a sua palavra, graças a Deus Mentiu, graças a Deus Ontem falaram sobre a natureza É a natureza da pessoa A natureza não pode ensinar Que o homem promete e não realiza o que ele promete O homem não gosta do outro É a primeira vez para ouvir A pessoa que nasce Dois filhos O pai tem um bom projeto Filho, vou te fazer isso A maior filho Ele vendeu a promessa Do primeiro filho Do seu pai A pessoa não é norma Não é Sobre imagem Do primeiro filho Primogênito Ouvi Você pensa que o homem é homem Não Os direitos do homem Não segue a tua mãe Que está te vender é a mãe Não é tia É a mãe que te nasceu E está vendendo O seu primogênito Para depender do seu irmão menor Quero o teu direito A natureza possa te ensinar Você vai acreditar E o que Raquel é bonita 7 anos de trabalho Me dá a mãe A Bíblia é o meu filho A sela rei 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 Ele está acompanhando a beleza Ele está acompanhando a beleza Da minora Mas a irmã mais velha Não está bonita Mas nós não O serviço que fazia o Jacó É para a Raquel Lideram a mulher de noite Lideram a mulher de noite A sela rei A sela rei Estava na espera Trabalhou durante 7 anos Lideram a mulher de noite Obrigado 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 Na nossa tradição Não podemos Dar casamento Na minora E a mais velha Ficar Você pensa O homem normal Aquele tio também É o tio Irmão próprio da mãe Na genèse 29 Verset 22 Laba reuniu Tous os homens D'Ilié E fez um festim A mémé Bóyoka 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 Laba reuniu Todas as a filha Lá mena Versa Jacob S'approcha d'elle Levou A sua filha No Jacob Le lendemain O dia seguinte Alors Jacob Dis à Laban Que est-ce que tu m'as fait O que que me fizeste Eu não Trabalhei para Raquel Por que me mentiste Laban disse Não é costumé Aqui Nesse lugar Dar à minora Que é a mais velha Para os serviços Que tu farás encore Vai fazer mais Outro serviço Mais sete no velhos Vai trabalhar Mais sete anos Para a minora Vai começar a esperar O teu direito O direto do homem A natureza Não pode te ensinar A natureza só Não pode te ensinar Direto Mais O que o mamãe Vai te mentir Não vai acreditar Mesmo propre O tio Vai te mentir Mesmo Vizinho uma vizinha, aquela mulher me disse, dá à tua filha, vamos comer amanhã, vamos comer, e deu também ao filho, o seu filho escondeu, direto humano, não espera na mulher, a natureza te ensina, o que é que fez, que faz aquilo, David sabe, e aquilo que estão a pregar, porque o direito humano, porque as manobras no direito humano, igual a maldade, se a pessoa é mau, faz aquilo, o que te manda para fazer aquelas coisas, é a maldade, não é você, tem razão, é o estado do teu coração, David disse, só que é mau, vou lhe seguir até aonde, não quero me oferecer, eu também não vou lhe dar, veja como está entrado no caminho da maldade, não vai saber, você me fizer, eu também vou, ele fez porque ele é mau, quando você vai devolver, você também torna que é mau, de modo que as pessoas se transformam na malidade, não era assim, com esse vizinho, eu quando cozinhar, ele cozinha, come, não, eu não sou, estou, estou trabalhador, é mentira, Deus te disse, se você, se você comprar aqueles santos, são coisas católicas, basta segurar, colocar no prato, aonde vai meter, é aquilo, é aquilo que você costuma ouvir, que as pessoas entraram na idolatria, basta segurar, demonstrar, comprar, tirar o dinheiro, comprar, e colocar, vai por aonde, vai detar, o que você costuma ouvir, quem vai te ajudar, quem vai te ajudar, sabe quando que entraste na maldade, depois que Saúl te fez o que ele fez, você também entrou, e faz como ele, e isso pode demonstrar que você não é mau, os direitos humanos, não podem acompanhar Saúl, ontem pregaram, quando te privaram o teu direito, David sabia o que ele é, Ah, Saúl, um pouco de azeite, no frasco, eu, no chifre, vou lhe acompanhar, no fim, voltou, David continuou, até quando edificou o templo, Deus te disse, eu andei com as pessoas, que eu tirei no Egipto, você não conhece a história, ninguém tinha esse pensamento, todos corramam na tenda, ninguém tinha esse pensamento, eu andei com as pessoas que eu lhe tentei, somente você, para fortalecer o teu reino, porque acompanhar o mal, David sabia o que ele fazia, a Bíblia diz, não há um soldado, que fez o sucesso, no reino do Saúl, se não for David, a perseguição de Saúl, vai me tirar na divinidade, disseram que Saúl queria mostrar, a sua burrice, Davi não dependia da promessa do Saúl, mas olhava a Deus, que vai lhe ajudar, lhe ajudar, até no fim, a malidade não, toda pessoa, que não gosta, honrar o direito do outro, qualificação é, a malidade, é o pensamento, a fazer o mal, aquele pensamento, o meu pensamento, que você pretende fazer, é a malidade, o pensamento, de fazer o mal, segunda definição, são ações, mas, mesmo, costuma bater a criança, se eu, teu filho, aqui nas costas, machete nas ouro, se eu, sobrinho, olha, aqui no nariz, as ondes, mas, não, isso é o que eu vou te dar o nome, porque é que não dá direito, eu sou mal, mal em que, as ondes, faz as coisas, somente o mal, que pode cometer, arroz quente mesmo, vai pôr nas mãos de alguém, mesmo teu filho, mesmo que fez o que, mesmo funge quente, não é aquele que está rijo, aquele mesmo, mole, vai colocar, que dia que vai tirar na mão, você não é bruxa ou bruxa, mas, as sonjas, que você costuma praticar, que mostram que você é má, tal pessoa, vai privar alguém, os seus direitos, a malidade, pode ser as palavras, de desprezo, aquela pessoa, é má, que saiu, estávam a te mostrar, o acto, que Saúl, tinha cometido, aquela, outra mulher, que comeu o filho, escondeu o dele, você sabe, que o filho, se comer, pode privar o filho, é um acto, como dormindo, em cima do teu filho, morreu, e vai trocar, com o outro, ato, muito, a palavra, a palavra, a palavra medizante, palavra de desprezo, as sonjas, a palavra dita, na intenção, de nuir, de estragal, se conversar, se conversar com alguém, e, 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 Eu tenho outro namorado, se Nicolau, não, senhor. Ele que sabe, não tem esse jeito também. Tem alguém que costuma me dar. Quando vai pronunciar diante de Nico? São palavras... Que estão ruindo, destruindo. Vou estragar, vou destruir. Você pode me falar. Meu esposo. Por exemplo, ele esconde dinheiro. Naquele dia, ele encontrei com muito dinheiro, eu tirei. Você também não deixa, desculpa. Ele é de margem. Ele não gosta de me dar dinheiro, encontrei, puxei. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Por isso, costuma te roubar. Nada. Assim não. Assim não. A mulher pode ver o que ela costuma ver no seu esposo. Quando vejo a sua amiga, o que eu costumo ver é assim. Vai desabafar no seu amigo. Você vai encontrar no seu esposo. Ponto, virgula. Você é mau. Você está destruindo. Mesmo homem. O outro vai te falar. O que eu costumo ver na minha esposa. Ela suporta mesmo. Eu, a minha esposa, pode colocar dinheiro na mesa no roubo. Mas ela sabe que todo dia está para ela. O que você quer aprender. O que eu quero falar. Você é mau. O homem normal. De modo que estamos aqui. Se nos pregar. Cada um está ouvindo a palavra. Fala. Fala. Abre. Está abrindo. Mesmo não falar no pastor. Tenho meu colega. Já falei com meu amigo. Já passou. O outro, tudo o que tu falou. Ponto, virgula. Você fala. Vai na sua mulher. Olha. É assim, assim. Mesmo as relações estragaram com o teu amigo. Não pode lhe vender. Não pode lhe vender. Não pode lhe vender. Ele fez outra coisa. Você também costuma fazer uma dessas. Em alguns organismos. Susp 어딨am, que não morreram. Quem morreram com ela. Como que a mamãe de floraça costuma. Suportar as pessoas. Eu podo só lhe vender. Você vem e me fala alguma coisa, que não é feito aquilo, aquilo e isso. Não é único, eu falo para mim. Se eu ouvir, você vai falar algo. É, eu não sei, eu venho muito no telefone. Aqui Deus me oferece. São coisas que ele próprio pode pronunciar. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Aquele que rouba, eu roubei. Você não sabe quem roubo, Brigitte ou quem? Ninguém vai saber. E se Clarice me disser que roubei, eu venho aqui para te dizer. Os gatunas estão aqui, Clarice que está a ver. Nunca. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Se falar que os gatunas estão aqui. Não é desconhecido. É desconhecido. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Não tem nada a ver com a sua intimidade. É a palavra dita na intenção ou no pensamento de destruir. É a malidade. Basta chegar no ouvido do dono, não vai dar certo. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Não tem nada a ver com a sua intimidade. Outro te falou do seu problema. Mesmo o seu passado. Eu tenho namorado ou namorada lá. Quando... Quando... Quando estou junto com a minha esposa. Você não vai... Quando está. A minha esposa ou não... Ela sombra com a minha legacy. A minha mulher eu não sei. A minha mulher não sabe Ela está no trabalho Já tenho filhos Estou a conversar com a mulher O teu marido não tem namorado? Não, não, não O marido está morrendo com a mulher Estamos a ver se ele tem uma noção da doença do marido Não, desde que estamos juntos Você também se comporta bem O marido tem disciplina O marido pode buscar namorada Mas você não tenta Acabou ali A mulher não sabia de nada Quando o esposo morreu Pode ser da família A mulher nunca colocou na mente Que o esposo anda a sair com outras mulheres Se soubesse Mesmo o marido já é falecido Não lhe vende Palavras O que Saulo tinha feito É a malidade O que você costuma fazer É a malidade Você faz as coisas Para Para destruir as pessoas Saiba muito O que Saulo tinha feito O que Saulo tinha feito A prisão na segunda Estava pregando sobre a prisão Lá embaixo Só começou a chorar Começou a chorar Acabamos É o que? É o que? É o que? Mamã Quando estava pregando Eu não me separava Eu não me separava Papai Eu não me separava Eu não me arranjei Três, quatro Eu não me arranjei Namorado Foi O marido O marido Não sabia que era grave O filho que nasceu Quando o pai olha Esse filho Esse comportamento é diferente Do meu filho A mulher me disse Não fala isso Não fala isso Não fala isso O meu filho Quando a mamã Está pregando Quando estava pregando Nunca Aquele Prisão Estou a chorar Aquele filho Nasceu com outro marido Com outro homem Mas O meu esposo Desconfia mais Eu sou bem Aniversário Está me chamando por quê? Não sabia Eu não sabia Eu não vou ser O filho Que os amigos Estou que ainda Andar com Na papai Eu não me ensinarei Fomos lá Na sua casa Saímos aqui Para explicar-nos Estou que ainda Fomos lá Estou solo Hoje 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 Ouvi a palavra Do Senhor Por isso Estou confessando Entrei na prisão Entrei na prisão Vão lá no casamento Da primeira filha Mas Mas Estou presa Estou presa Andar com o marido Mas Estou presa Tem que Não pode ter As palavras Que estão Disconfia Se o marido Desconfia A dona Fala No seu esposo Se vai conseguir Se não conseguir Semana passada Quando estávamos Depois de pregar Estava acompanhado Quando estava pregando Estão a te mostrar As palavras E as actos Dispunir Aquela senhora Nizolela Travendo Mocito a chorar Eu sou eu Nasci Com meu esposo Depois O marido Entrou em Angola Eu arranjei Outro marido E foi engravidado Depois De engravidar O marido Vem E relacionamos As minhas amigas Travendo aquele filme Não é teu A malidade São palavras E vai ter Saúl E vai ter Saúl Se ele se Davi Moçala E a punda Davi Fez o trabalho Com Davi E aquilo Que ele tinha feito Contra Camarado É mesmo É camarada Camarado Fala Amém Saúl 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 Tinha feito Você também Costuma fazer Os camaradas Os camaradas Me deram o nome Eu vivia com aquele homem Ele disse Está bem Esse filho não Meu Me expulsaram Aquele homem Foi Alugar uma casa Dava de comer Não sabia Que o pai dele So aqui Ele estava aqui Na muxindo Mwana Bengi Mama Eu me encontrei Com fulano Aquele que era Namorado É filho Do meu irmão Fulano Mwana Bengi Mama O filho ligou Na sua mãe Mama Mãe Me encontrei Com a mãe X Que eu sou Filho Do seu irmão X É o que Ela disse Que eu sou Aquele que era Que eu sou Que eu sou Mwana Disconfiança Desde aquele Mwana O filho Deu Que eu sou Aquele que era Que eu sou Aquele que era Mesmo Disser É Bricaté Porquê Mama Aquele que era Porquê Mama O an Aquele que era Aquele que era Porquê Que aquela Senhora Fala O nome Do seu pai É Você Estou Diga O Você Ficou Pont de Interrogação Quem Davi disse, Saúl, se Deus te manda, possa te agradar, se são pessoas sejam malditas, você com eles. Você não pode conhecer o assunto da pesquisa, muitos ingravidam. Vou receber esse filho, você costuma abrir, 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 não é? Nós temos um filho, que tem um filho, que foi um filho, que tem um filho, que morreu de um filho por 8 meses. Mãe é que a juí, ela me abro umaena, ela me abro umaena, ela me abro umaena, ela não sabe que ela tem uma mulher, a mesma idade. O que Saúl tinha feito? É aquilo que você costuma fazer, se costuma fazer as coisas que vão destruir, você terá a sua parte, o seu direito, o que vai te mandar chorar, o que costuma te fazer chorar. Essa é ofensa, é pecado. O quebraste a lei. O que é isso? Música O ímpio, na sua malidade, costuma a seguir mesmo os sofredores. Você costuma a seguir ou a perseguir. Sofredor, o seu sofrimento que vai lhe mandar para a maliceia. O seu sofrimento que vai lhe mandar para a maliceia. Nunca se alegre o sofrimento que vai lhe mandar para prostituir. O seu sofrimento vai lhe mandar para a maliceia. O seu sofrimento vai lhe mandar para a maliceia. Se o sofrimento acabar, ele também vai tornar pessoa normal. Não persegue o ímpio ou o sofridor. Sofridores, o seu que hoje já vai lhe dar para a maliceia. Sofridores, se detarrem já... Não ante a maliceia. Não ficar para lá. Quem vai tirar, não ficar lá. Saia no controle. o mamãe que congregava-me o balão, o balão, o balão, o balão o balão, o balão, o balão apanamos essa roupa no lixo e estamos vendendo você deteste não persegue a pessoa pobre ou sofridor você é privado você é privado Deus te disse Deus te disse Deus te disse Deus te disse se você está distante vai ouvir distante não fique aqui para ti Costuma colocar armadilhas. Os irmãos costumam gloriar-se. Os irmãos falam com orgulho dos seus desejos. As pessoas que exploram os outros. As pessoas que exploram os ravissores. Saúl. Saúl é ravissor. Esse não é teu. Você vai dizer o que é meu. Uma coisa não é teu. Ele despreza o Deus. Fala com todo orgulho. Ele despreza o Deus. 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 Mas a pessoa vai entender que cada um vai beneficiar a sua. Se não dar, Deus vai me punir. Cada um queria saber. Se a pessoa se trabalhar, tem que lhe pagar. A pessoa lhe disse a Deus, não a Deus. Ele costuma punir as pessoas. Vai saber? Vai saber? Você sempre profetiza de mal para mim. Eu vou na guerra, eu vou voltar. Vai saber? Quando vai entrar do quarto em quarto? Para se esconder. Na versículo 25, 1 Roi 22, 25. Michel responde, tu le verras ao dia que tu iras de chambre em chambre. Para te cacher. Vai viver o dia que vai fugir de quarto em quarto. Você está dizendo que essa profecia é mentira. É cada um dia que vai fugir de quarto em quarto. Para se esconder. É naquele dia que vai esconder. Se disser que tu iras de chambre em chambre, não a Deus. Pode ser que tu iras de chambre em chambre. Pode ser que tu iras de quarto em quarto. Entra aqui e sai. Não tem casa mesmo. Entra aqui e muita avenção. Quanto é que tu iras de chambre em chambre? Aquilo é entrar de quarto em quarto. A malidade vai entrar do quarto em quarto. Entra aqui e não deu certo. A oração de jejum não deu certo. Cabeça no chão. Os pés no ar. De quarto em quarto. A coluna. Assim, quarto em quarto. O dia que vai fugir de quarto em quarto, vai reconhecer que Deus existe e costuma punir. A vida torna, entra aqui e não deu certo. Todas as portas estão fechadas. Papaiosa na fongola está o fundo. Você tem chave. Pode partir da porta. A malidade. Se não quer deixar. Não há Deus. É mentira. Me dá uma fundada. Me dá uma fomula. Me dá uma fomula. Pode ser que tem pessoas já lhe falam. Me dá uma fomula muito tempo. Me dá uma fomula muito tempo. Mas não costuma ouvir. Não vou dizer agora, olha, de quarto em quarto. Quarto. Eu vou ler, meu amor. Você vai saber. Na Isaí 22. Isaí 22. Versículo 13. Versículo 13. Nós andamos devagarinho. 22, versículo 13. E voici de la gaieté e de la joia. Ok? Aqui gozo e alegria. Nós gorgemos de bens e lentos de brebis. Matas e vacas e degolam as ovelhas. Nós amamos de la viande e l'emboi divina. Como se carne e bebe-se vinho. Manjou e bivou. E dize-se Comemos e bebemos Porque amanhã Moreremos. O mal é assim. Batsombi Bateki Bala Bade 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 Bane Veste Brinca Comemos e bebemos porque amanhã eu vou morrer. Não conheço outra coisa. O mal é assim. Comer e beber. Vestir. Alegrar, casar. Vender, comprar. Comemos e bebemos porque amanhã morreremos. Não sabe que existe Deus. Castiga. Quando Deus quer o direito do homem. É a faculdade dada em uma comunidade. Aquele que nos segue. Deus quer nos fazer o bem. Mesmo o teu caminho. Seja liberto. Se você vencer. Aquele da tua família que chora. Além que a vida seja dura. Mesmo no teu caminho. Enquanto está ouvindo que é por semana duas vezes. E você fugir. Você é mau. A fórmula para te libertar. Essa é a angústia. É esta. Mas se você tem que ir a tomar. E quando você vai dizer. Vamos comer. Vamos beber. Porque amanhã morreremos. Você é mau. É mau. Os direitos que queria beneficiar. Não beneficiar. Mesmo no caminho de um homem. Um menino. A família é boa. A família melhora. É mau. Isso é mau. Isso é o único. A gente vai fazer o baixo. Mesmo no caminho das meninas. Os direitos que a gente vai fazer o IBT. Se Deus te libertar. O franchismo é a libertação da família. O que é o Saúl. O que é o governo. O que é o Saúl. Não espera do Saúl. Esse governo está a mentir. O IBT. O que é o mundo temer. O que é o mundo temer. O que é o proclame. Nós vimos como está o proclame. Desde aquele tempo. O que é o que é o Japão. O que é o que é o Japão. Você colocou um chapéu no caminho para você receber. Por que é o jocufé. Por que é o jocufé. Por que é o jocufé. Por que é o que é o pantalão. Por que é o jocufé. O que é o savão. O que é o jocufé. Tem que ter calça para vestir com ele. Tem que ter sabão também para lá. Qual é o sinal que você viste desde aquele tempo. Quem deram o saco da loja. Antes receberão e depois. Mais depois. Depois. Receberão. Loja onde é salinine. O arroz fez o que é. Subiu. Por que é o jocufé que está aqui. O arroz e salinine. Agora o arroz fez o que é. Subiu. Volta. Hein. O trafic é exato. O trafic não tem como, né. A malidade. No teu caminho pelo menos deixa o pecado. É libertação da tua família. É você que é mau, má para a tua família. É o governo tem. Não é o governo. O que Deus queria fazer. Dua semana por semana. Quando estão a libertar. Estão a salvar. O bongui. Vai vestir. Vai vestir. Deixa para a tua mãe. Vai vestir. Vai vestir. Deixa para a tua irmã. Come. O que vai sobrar. Oferece também. Babenga nini. Bicorocoto. O que é que chama? É a nini. Sobra o que? As sobras. As sobras. É aboça a barba. É aboça a iôndega babenga nama. É aboça a mamã. Bicorocoto. A loçou. A loçou e tica a lana. Se é o maçou. O que é? Laçou. Aquele que fica. Sim. O peixe é o nosso anionso. Bicorocoto. A loçou. O salinine. eu morro com o fanderia da roja aquele que sobra aí na panela você pode servir na prática ele gosta na panela mas você é esse canal e o teleno a sua jogada na panela e o jacob na Esqueci, escova carne, peixe... Mas eu não vou usar a loça. Mas eu não vou usar a loça. Aqui é a loça, a loça. Não vou usar a loça. Não vou usar a loça. Está sempre lá a controlar a loça. Não vou usar 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 a loça. Ah, bem. Então, eu vou usar a loça. Vamos nos comentários, não? Vamos nos comentários. Quanto tempo no saco nem na praça? Se é pouco, não vai aumentar. Se é muito, não vai dar aos irmãos para que você come na panela, não. Não vai te ver com essas bandas. Não vai te ver com as mulheres. Não vai te ver, não vai te ver com a mamãe. Se você ficar ligado para a minha mãe, não vai te ver com a mamãe? Você não vai te ver com as mulheres. Eu não vou falar isso, mas eu vou falar nisso, mas não vou falar nisso, eu vou falar nisso. Eu tenho que falar nisso, eu vou falar nisso, eu vou falar nisso. Eu vou falar nisso, mas eu vou falar nisso. Será que a mulher que lhe fez os braços? A mulher é meio que você precisa. Eu não quero falar nisso. Pode ser minha mãe como o pai a mãe já falecido. Ele não vai falar com suas coisas. O que é que o seu pai lhe fez? Não é o doce. Ele vai falar com a mãe. Ele vai falar com todas as coisas. Ele vai falar com todas as coisas. Ele vai falar com todas as coisas. A pessoa que ele deu as coisas para enterrar o papá final está com ele em casa. Onde estão como a mãe que está? Você pensa quando a chorar é bom? Ele vai falar com todos os sinais pizza ou other. Ele vai falar com seus braços? O viagem, exemplo primo, o vizinho... Ele perguntou sobre quem está quando está em casa. Onde estão como a mãe quando? Onde estão os braços é que desculpas é que eles estão tr處is? E tem as não as boas criselicas? Exatamente senão de moralidade? Eu moro no Saúl e vai na tua sala. Você viu o Saúl que fez? O que você fizeste? Mataste o outro. Ah, está na terceira minuto. Mesmo no último minuto para inteirar, meu pai. Limentaste. Mas Saúl e Bazaíbele. Muitos Saúl que estão... Mas Rebeca e Bazaíbele. Mas Rebeca e Saúl muito também. Mas Rebeca e Bazaíbele. Rebeca e Saúl muito. Você está procurando o Saúl e Bazaíbele. É mau rei, não. Você também é mau. É a arte, é a arte da merchanter. Exato, da malidade. Asções da malidade. Você costuma fazer chorar os outros. Vossas mães, vossos pais, os procuram. Não costumam ouvir que vende a casa para que o meu filho vá de Angola. Por isso estão a cobrar. Na Europa, principalmente, que vão na Europa, vende casas. Vendê, vende casas. Vendê, vende casas. Eu sei que meu pai contou muito com fome. O papai, o que ele viu, ele não passa. O pai... Ele vai beneficiar até o Nini Nangai. É, pode beneficiar o meu bem. Mestre no último minuto para mim ele interagir. Merchant, e logo saliê. Não, o que você lhe fez... O que fez Saúl é pouco. O Davi é o debrilho. Porque Davi... O debrilho é o debrilho. Vai preco a imagem. O debrilho é o debrilho, ele tem o vestido lá. Nem cobertor, nem... Por que você está a se privar dos seus direitos? Você é mau, é mau. Você priva os direitos dos outros, você é mau, é mau. O teu coração não é mau. A pessoa normal tem que sentir pena dos outros. Costuma fazer, é malidade. O que você está a se privar dos outros? O que você está a se privar dos outros? O Lucas 12, 16, 16. Lucas 12, 16. Não é assim. Já está a se privar dos outros. A gente não vai ter que ser riqueiro. A gente não vai ter que ser riqueiro. A gente não vai ter que ser riqueiro. Deus te disse Você Tolo Mão Você é tolo Esta noite Vou receber a tua alma Quando você está mentindo Davi Além de lhe dar o seu direito Com o mau coração Se Deus receber a tua alma O que você costuma fazer Vai deixar aonde? Profecia O direito do homem Por que você não dá? Por que você não recebe? Porque você é mau O direito humano Igual a malidade A malidade Igual a agir Como insensão O que você costuma fazer O que a Rebeca tinha feito Vendeu O que a Rebeca do primogênito O que a Rebeca tinha feito O que a Rebeca tinha feito O que a Rebeca tinha feito Aquela mulher do segundo rei Aquela senhora Que Salomão tinha ajudado Dormiu sobre o seu filho Ele não sabia que vai amanecer Quando amaneceu Descobriram que Esse filho A mãe dela é esse Mesmo aqueles que julgaram Vão muito bem julgar Ela não sabia Ele agiu como insensata É a Buriça É a Buriça A pessoa esquece Riche ou a Bosa Esse rico esqueceu A Zolo Batete Bapobre Baza Ele não está dizendo Tendo pobre A Zolo Batete Na Coteca Na peça boa na igreja Ele não estava dizendo Eu vou vender Que vou dar dinheiro na igreja Não, não há ninguém que me esposa... Ele disse, hein, o dinheiro vai pra onde? Ele disse, olha que seu dinheiro vai pra onde? Essa manhã estávamos conversando com o papo de manhã. Pai disse, não. Se você for projetar, você está lá? Pai disse, alguém não tem projetado. Os dois, vamos lá, um líquido. Vamos falar, esse é rico, de Lucas. Você já pode produzir, muito... Então ela disse, bom, você já tem uma reserva por muitos anos, o que eu vou fazer conversamos com o papá de manhã quando a pessoa abrir porque sabe que não tem projeto neste momento eu não sei acabar aquele trabalho vai custar quanto de modo que eu vou dar de comer as pessoas não sei vai me custar quanto não posso dizer que tem muito dinheiro não posso que tem muito dinheiro se a pessoa não tem projeto não tem nada a fazer eu posso comprar eu posso comprar porque está procurando o que fazer eu estou procurando eu perguntei ao pedreiro de manhã será que aquela despesa pode mais custar um milhão ele disse não não é um milhão eu tenho que ter pelo menos 900 como que eu vou brincar com o dinheiro se não é aquilo será que aquela escadeira 3, 4 que vamos levar lá se é aquele aquele trabalho que ficou tem pessoas que precisam de ajuda tem pessoas que estão a dormir à fome mesmo no hospital vai deixar vão saber a quem dar mesmo a caminho fica de pé se ouvir que nós recebemos uma rocha ontem se colocar uma tenda aí se oferecer a rocha que tem dificuldade se sabe que tem está na dificuldade não vai procurar a chave abre só a igreja dos sofridores vai ver vai procurar sim cadera igreja só para oferecer a rocha depois de pregar pregura só que vai cozinhar arroz com os patinhos que é patinho patinhas patinhas a oferecer vai ver vai ver vão vir com as pastas você também ele também vai fazer vai edificar a grande igreja será que a igreja é batido com os joalos edifica a sua igreja essa pessoa após estou com isso enche o importante eles pregarem o que a igreja a igreja Você vai fazer isso aí? Pabão? Em Conguas. Em Amos. Em Amos, a gente vai falar sobre isso. Pessoas, a gente vai falar sobre isso aí? Não. Eu não vou falar, mãe. Eu não vou falar sobre isso. A gente vai fugir. Para ficarmos sentados, é isso mesmo. Então, se você for pensar, não é isso mesmo. A gente vai estar fazendo isso mesmo. Não pode agir. Não pode agir mais não. Para ficarmos sentados, não é muito sensato. Deus tem muita gente que está a sofrer Jô disse Deus pode tudo Não posso dizer que Deus não existe Eu confirmo que Deus pode fazer tudo Por isso ele não disse Eu sei quando entra E quando está saindo Isaia 29, versículo 15 Isaia 29, versículo 15 Isaia 29, versículo 15 Isaia 29, versículo 15 Ai dos que querem esconder profundamente O seu propósito do Senhor Fazem as suas obras Às escuras E dizem Quem nos vê E quem nos conhece E quem nos conhece Mãe Mãe Manabato Mãe Masala Mãe 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 A maldade é dizer que tudo o que eu vou fazer, quem está a me ver, quem está a me ver, o que estou a praticar, o que estou a fazer. O que eu vou fazer, quem está a me ver, 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 quem Saúl não te fez nada. Mesmo a mãe traiu. Quando se encontraram com seu irmão menor. Ele disse, leva pra ti. Eu já me melhorei. Na Genes 33, versículo 9. Na Genes 33, não. Versículo 8, 9. E Saúl disse, a qual destino ti e todos os cantos que eu encontrei? E Jacob respondia, a trouver graça ao dia do meu Senhor. Quando Jacob, eu sou bem-vindo, meu Senhor. É, Jacob está chamando o mano, meu Senhor. Versículo 9, E Saúl disse, eu sou da abondância, meu frere, guarde-se aqui a tua. É isso que a mãe sai. A mãe não fez nada. Eu depois, Saúl, a sala, eu e a mãe, o que você sabe, eu não me fez nada. A mãe, o que você fez, isso te levou na malidade. Ao contrário, ele é louco, ele lhe lisa, E Saúl, e a mãe. O que queriam fazer chorar, E Saúl, e aqui. O pai. É a mãe que o causou inimigo também para o seu irmão menor. É a pessoa que pode fazer algo. Diz assim, e diz, E Saúl, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos do meu Senhor. Mas, E Saúl disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Palavra do Senhor. O pai. Seja para ti o que tens. E aí. Se eu morrer, logo, a mamã, a sala. Se vieram, o que a mãe tinha feito. Foi para ali,nteira. A palavra que o pai pronunciou. Ele seria ficar maldito. O seu pai me preocupar. O seu pai me preocupar. E aí, agora, o produto, ninguém vai sentir pena. Eu tenho bastante, eu tenho bastante, eu tenho bastante, se quero vou te dar, vou te oferecer. Você não pode morir, exafre, o pai me amadiçou, o pai me amadiçou, a voz do Jacó, mas exafre, 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 exafre. A oração ia diretamente no exaú, aquele que rouba assim, vou amadiçou, não vão melhorar, mesmo te segurar na mão, mas você me rouba assim. Por isso a amadiçou vai trabalhar, o pai porque de vista não estava vendo, será que é você, é você que é o exaú? Eu quero ter certeza antes de pronunciar, exaú, 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 exaú. Exaú, meu filho. Quando estava na vida, me ajudaste, humilha, benedicção, amor. A benção é essa. Mas o benírio exaú. Estão a abençoar exaú. Mas você, desde que seguisse o Jacó, entra sempre a chorar, Jacó que me fez. Porque ele não sabe a história que a sua mãe fez. O mal é a mãe, não é ele. Você vai amar a mãe? Jacó. Desprezando Jacó. A fonte de todas as coisas da mãe. São a sabedade direto. É aquele mãe que vai encontrar a revolta. O que te fez, o que você é a mãe. Não é Jacó. Não estava, não tinha ouvido. É a mãe. Você costuma a discutir com a pessoa que te vende. Você não veja Jacó. Olha a mamã. Isaia 47, versículo 10. A malidade. Vai te privar os direitos. E você costuma a privar os outros do coração. Você que privaram. O outro que estão a privar, sabe que Deus existe e costuma punir. Pessoal, o que você vai... Conta-lhe laíete. Não olhe para ele. Les princes, les peuples se reunissent. Os peuples de Dieu d'Abraham, car a dieçois les boucliers de la terre. Isaia 47. Olha o som. Se ele vou pedir. Desculpa lá. Isaia 47. Vamos ver se. Diz. Sim, 47, 20 Se começar no versículo 8 Écoute, agora, você se voluptuosa Quem está assis com a segurança e quem diz em seu coração Rezão a meu Deus Mois e nem que eu Eu não seri mais velho e eu não seri mais velho d'enfant Essas duas coisas que acontecerão subindo ao mesmo dia A privação d'enfant e o vevagem Elas funderão em plenso em você Malgris a multidão de seus sortilhos Malgris o grande número de seus enchantamentos Se você tem confiança em tua méchancidade Você diz que ninguém me vê Ta sagesse e a ciência estão seduindo E você diz em seu coração Eu, você diz assim Agora, pois, houve isso Tu que és dada a deliciaste Que habitaste tão seguro Que disseste no teu coração Eu sou e fora de mim não há outra Não ficarei viúva Nem conhecerei a perda de filhos Nove Mas ambas estas coisas Virão sobre ti Em um momento No mesmo dia Perda de filhos e viúveis Em toda a sua força Virão sobre ti Por causa da multidão Das tuas feitiçarias Por causa da abundância Dos teus muitos encantamentos Desde Porque confiaste na tua maldade E disseste Ninguém me pode ver A tua sabedoria E a tua ciência Isto te fez desviar E disseste no teu coração Eu sou E fora de mim Não há outra O dê te tanga dís Tanga na yo isi Gouza wana O zali Kosala Mabe Na lorendo Nyonso O zali Koloba Moto Mokote Azali Komunangai Ma yele Na yo wana Yamabe Ebebisiyo Okomi Koloba Moto Mokote Akokani Nangai Me chante A malidade Por que que você priva os outros seus direitos Pela causa do teu mau coração No sabes que você é tolo Costuma dizer ninguém está a me ver Ninguém sabe o que estou a fazer Nangai Kata Eu somente Eu Se soubesse que lá no céu tem alguém Deus está O yamona Que pia yamba Que me salva Que vê e conhece Toda a história Que costuma punir Ou castigar O yamu Pesa O yamu Queria dar os direitos do outro De maneira Própria O yamu Tambola Queria andar O yamu tambola Queria andar Assim disse o senhor A tua malidade Te leva para dizer Eu somente eu Se a pessoa te privar O teu direito Se tem o teu Deus Vai trabalhar Como Davi Vai trabalhar Como Isaú Vai trabalhar Toda a pessoa Que Porque Azeite Vai De caminhar Amém Para priver Saúl Mas Azeite Vai Acompanha Me Privaram Saúl Mas Deus Acompanha Você basta te privar Você entra no caminho Da malidade Vocês dois Ele é cego Não sabia o que A fazer O que Será Será E você Entrasse No pecado Do outro Não era assim Você tornasse Deus nos abençoe Deus 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 Conhece Tudo Os direitos Não demoram Que Paga Deus Fecha Os olhos Senhor Tenha Misericórdia Tornei Mal Mal Em relação Dos direitos Que foi Privado Que paga Melhor Os direitos É Deus Dentro do coração Foi Estar Todos Os atos Da malidade Deu Deus Costuma Punir Todos Mal Entrei No caminho Da mal Senhor Não me Pagou Nada Senhor Tenha Senhor Perdoa Fecha Os olhos E ora Porque Os teus Caminhos Os teus Direitos Porque te Privaram Os teus Direitos O que Votaste Saiu Vamos ver Como que vai Beneficiar Os direitos Podo dar o nome da malidade que está em ti Podo dar o nome e é verdade o que Deus te falou Eu sou eu Podo dar o nome da malidade Dá seu nome A malidade me entrou assim Levanta as mãos e agradeça a Deus Dê o nome da malidade que está em ti Como que vai Os direitos do homem 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 Quando eles chamam de direitos do homem Eles vão fazer isso Os direitos do homem Se você quer dizer que eles não estão fazendo isso Para melhorar, faça isso de volta. Quando o Kramer costuma fazer assim? A mão forte. Só anda assim. Só anda assim. Só anda assim. Só anda assim. Amanhã não vai precisar mais. Vai, né? Vai precisar mais. Só anda assim. Amanhã quando precisar, vão te dar de volta de novo. O Direito Humano tem estado no momento do homem quando a gente volta. Deus me cabeçou. Se voltar, isso vai entrar na humanidade. Deus mostrou no quintal. No quintal. Tão assim. Tem gente. Tem gente aqui aqui. Tem gente aqui aqui, terebeca. Alli em, você espera terebeca que terebeca, terebeca dira. Você espera terebeca. Tem gente aqui n'á estem aqui. Tem gente aqui aqui. Viu o... Ibu, aquele passe... E Curuja. Curuja, né? Vi Curuja. Curuja, Miki, Miki. Viu a três pequenas. Outro subiu naquela... Eu segurou uma pequena pedra. Eu queria lançar. Eu queria lançar. Eu queria dizer uma pessoa. Eu disse uma pessoa. Ela disse, Ela disse, Eu disse... Se eu declarar, eu te diria, a Deus, vai te dizer que não é cruja, não é cruja, é homem, eu disse, não vou matar é homem, é pessoa, mas com a pedra na mão, depois eu vi, é pervê, é pervê, gavião, 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 gavião é pervê, é pervê, é pervê, 3, eu estava lá, no mesmo quintal, na cima, atrás, mas na minha frente estava a ver com o terreno do mundo que vem, vi os corvos, os corvos conhecemos, os gavião apanharam também, 3 corvos, eu a olhar, corvo bem grande, no mundo do espírito, dá a mostrar que são crianças, gavião vai tirar um corvo bem grande, foi até lá, é como naquele terreno, e deixou lá, os gaviões vieram subir aqui, o que os corvos fizeram? eles também voaram? porquê? foram? mas eles vieram aqui, eles vieram aqui, eles vieram aqui, eles vieram aqui, mas estavam aqui, eles vieram aqui, eles vieram aqui, eles vieram aqui, os gavião, não tinha mais força deles, eles vieram aqui, ele disse que são aviões, Eu quero deixar a mano. Seu que... Para que eu venha para matar. Para que eu venha para matar a quelque part. Os corvos disseram, eles deixaram... Não havia ferido a mãe, 100 crianças. Para que, eles? Fugiram. Para que eles nãoouveram. Para que eles nãoouveram. Para que eles nãoouveram. Para que eles nãoouveram. Os corvos disseram, eles deixaram... Nós desde mais forte a gente. Mais crianças. Para que eles nãoouveram. Já lhe explicava. Já lhe explicava. Já lhe deixava. Não vai esperar mais aquele que lhe deixou. Não aquele que lhe deixou. Não aquele que lhe deixou. Ah! A ave sabe que o importante não morreu. Ei! Foge mais de você não. O mau. Ele espera o direito naquele que lhe fez isso. No serviço da malhação. Não aquela pessoa não vai lhe ver. Deus no caminho da... Da loucura da pregação. Quero te deixar para você fugir. Como a pessoa está feitiçada. Não está vencendo. Se procurar quem me feitiça. Não vai lhe ver. Pode vencer, Magi. Está feitiçada. Sim. Pode. Com o decreto. Está vencendo. Desenvolvendo. Tem umaese. Mostraram assim... Já está vencendo. Não foi sozinha. Já está vencendo. Não foi sozinha. Tem alguém que tem uma criança bebê. Ela não paga. Ela não paga ela. Então ela não paga ela. Ela não paga a sua, ela paga ela. Ela paga ela. Porta ela não paga. Ela paga ela. Se ela paga ela. Ela paga ela. Ela paga ela. Esse pai vai desaparecer. Começou a andar. Se esperar aquele pai vai desaparecer. Quando estou a seguir, tornou uma aranha pequena. Uma aranha pequena mudou na minha vista. Lhe pisei e lhe apertei. Mesmo procurar não achar, a minha importância já lhe matei. O que significa? Deus te disse que é a bruxaria. Mesmo os gaviões são bruxos. Vieram buscar as crianças. Eu perguntei a Deus. O que significa? Disseram o seguinte. Aquele bebê começou a falar. Começou a falar. São essas pessoas que vieram pisar no quintal aleio. que colocam piolo. Deus, vou fazer o que? Para essas crianças. Lúcia, me dá água. Lúcia, me dá água. Você costuma encontrar? Vocês foram? Quem não achar? Quem não achar? Se não achar, você vai deixar o que? Não. Você fala assim? O que é isso? 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 O que é isso?